Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e eu queria mostrar para vocês hoje como eu reprojetar uma imagem no QGIS. Então como exemplo aqui eu tenho um TIF, que é o modelo de data de elevação topodata, e para eu saber qual que é o sistema referencial de coordenadas ou DATUM, eu clico com o botão direito, propriedades, vem aqui informação. Aqui SRC teria que estar mostrando para mim CIRGAS, WGS. Eu sei que no caso aqui para o topodata é WGS, tá bom? Então eu vou definir o DATUM de origem como WGS. Tem CIRGAS, SAGE, tem vários, tá? Então eu quero, nesse caso aqui é uma imagem que está em coordenadas geográficas, tá vendo aqui, e eu quero transformar em coordenadas planas, tá? Para eu saber qual que é a coordenada plana aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma coordenada aqui e jogar no Google Earth, para eu saber, né? Aqui o Google Earth está em coordenadas geográficas. Então eu vou vir aqui em ferramentas, opções, e vou jogar aqui, ó, UTM, tá vendo? Universo Transverso de Mercado. Dou um OK, beleza. Eu sei que essa imagem aqui, ela está na região de Santarém, aqui no Pará, tá vendo aqui, ó? Então aqui, no caso, ó, ele vai estar entre dois fusos, tá vendo aqui, ó? A imagem está bem aqui, ó. Então ela está entre o fuso 21 e 22. Então eu vou escolher o 21, tá? Como é que a gente faz? Eu vou vir aqui em raster, converter, aqui, desculpa, é raster, projetar, reprojetar coordenadas. Vou clicar aqui. Então aqui, ó, CRC de origem. Eu vou colocar aqui, ó, você vai clicar aqui nesse botãozinho, e aqui, eu vou colocar aqui, ó, WGS 84. Então eu posso digitar aqui, OK. E o destino vai ser o quê? Vai ser o Cirgas no fuso 21 Sul, né? Tá vendo aqui, ó, 21 Sul, ó. Então, eu vou vir aqui, vou digitar aqui, ó, vou digitar aqui, ó, Cirgas 2000, tá certo? E aqui, ó, eu vou pegar o TM 21 Sul, ó, esse cara aqui, ó, EPSG 31981. Vou dar um OK, tá certo? Valor aqui, eu deixo sem nada. E aqui, eu posso, aqui embaixo, ó, eu posso escolher, cadê, cadê, aqui, ó, reprojetado. Eu vou clicar aqui, ou eu posso criar uma imagem temporária, ou salvar. Então eu já vou clicar aqui no salvar, e vou, e vou colocar aqui como GeoTiff, opção Tiff, né? Aqui tem a opção Tiff, que é a primeira. Então eu escolhi, vou colocar como imagem, tá? Imagem. E aqui, ó, eu não vou pedir pra adicionar, tá? E vou dar um Executar, ó, ele vai carregar, e pronto. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, abro o novo arquígito, o novo projeto, venho aqui no botão, e vai tá aqui, ó, imagem, abrir, adicionar. Olha só, ele automaticamente reconhece o Datum, tá certo? Aí eu posso vir aqui, por exemplo, ó, clicar aqui no Google, e colocar aqui no Google Satélite. Automaticamente, ele vai mostrar. Quando a imagem, ela fica entre dois fusos, é normal, o fuso que você não escolheu, ele ficar com as coordenadas erradas, tá? Porque você, como você tá numa área de intersecção, ele só vai projetar no fuso que você escolheu. No caso aqui, o 22, que tá do lado direito, né? Aqui, ó, as coordenadas vão ficar erradas, tá? Não tem problema. Aí teria que fazer um recorte. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Beleza? Beleza? Beleza?